E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer mais uma lista, e dessa vez uma lista diferenciada daquelas que vocês estão acostumados, onde eu falo sobre fundos de investimento, posições de ações, investidores e tudo mais. Nesse vídeo eu vou trazer 5 afirmações que um dos maiores investidores do Brasil, Luiz Barsi, costuma fazer nas suas entrevistas. Afirmações muito concretas, estão muito fortes na sua opinião como investidor, mas que eu particularmente não concordo. E eu vou justificar o motivo de eu não concordar com algumas dessas afirmações. Luiz Barsi é um investidor muito antigo da Bolsa, então ele tem alguns costumes, ele deve ter visto muitas situações no passado que fizeram com que ele tivesse essas opiniões muito fortes com relação ao mercado e alguns tipos de investimento. E nesse vídeo eu gostaria de dar a minha opinião sobre por que ele deve pensar assim e sobre por que eu não concordo com algumas opiniões dele. Assim como existem opiniões dele que eu acho muito verdadeiras e que eu concordo 100%. Primeira afirmação dele que eu não concordo. Não investir em empresas de varejo e dizer que essas empresas de varejo todas vão quebrar e todas são péssimas. Bom, essa afirmação é quase que um clichê dos grandes investidores. Que o setor de varejo é péssimo é, que ele pode ser, não tem muitas barreiras competitivas também é verdade. E que o histórico dele é muito feio, então a maioria das empresas de varejo realmente quebraram. Só que deixar de investir nesse setor meramente por ser esse setor e deixar de sequer começar a avaliar ou começar a analisar uma empresa simplesmente pelo setor que ela atua, eu acho que não faz muito sentido. Obviamente que é uma tarefa muito mais difícil analisar e fazer valuation de empresas de crescimento, como são as empresas de varejo. Não é algo para qualquer um, é algo bem complicado realmente de ser feito. E envolve muito estudo e além de tudo você tem que conhecer os gestores. Existem muitos gestores incompetentes no varejo ou até mal intencionados que forjam balanços e tudo mais. Então realmente não é uma tarefa muito fácil de ser feita, mas também não é impossível de ser feita. Outro grande investidor, por exemplo, investe no varejo. Luiz Alves tem o costume de investir em todos os setores. Obviamente que se a gente analisar o histórico de Luiz Alves, ele investe em empresas mais seguras, empresas grandes de commodities, mas ele não deixa de analisar de vez em quando ou tentar aproveitar oportunidades no varejo, mesmo que seja com uma parcela muito baixa do seu patrimônio. Investir apenas um pouco para experimentar. Então ele tem um pouco de mente, um pouco mais aberta com relação a Luiz Barsi. Luiz Barsi simplesmente exclui o varejo das suas análises. Pelo menos é o que ele diz nas suas entrevistas. A gente não sabe o que ele faz nos bastidores, mas eu acredito que ele realmente exclui o varejo de todas as considerações ou possibilidades de investimento. Esse tipo de atitude deve ter feito ele se livrar de muita enrascada, se livrar de vários problemas. Agora, essa generalização de dizer que todas as empresas do varejo são ruins e que não dá de ganhar dinheiro com o varejo, eu acho que ele está radicalizando e não é bem assim que funciona. É uma tarefa difícil, poucos têm essa possibilidade, mas não é uma tarefa impossível. E dizer que todas vão quebrar, eu acho que ele está exagerando. E se você for ver, claro, ao longo de muitos e muitos anos, na verdade todas as empresas vão quebrar, até o mundo vai acabar. Mas existem empresas de varejo que são muito bem administradas e que você pode ganhar dinheiro sim com elas. Outra afirmação de Luiz Barsi, que eu acho meio exagerada, é dizer que os fundos imobiliários são o conto do vigário. Obviamente que para um investidor que está acostumado com o risco das ações e sabe todo o potencial de ganho das ações, as ações são muito melhores. Às vezes você pode ganhar muito mais dividendos com as ações, muito mais valorização com as ações do que o fundo imobiliário que paga muito pouco de forma comparativa. Agora, se você analisar a situação do investidor, existem vários investidores que não têm a capacidade de analisarem ações e que se sentem muito mais confortáveis com os fundos imobiliários mesmo ganhando menos. E essa ideia de ter essa renda mensal faz com que esse investidor se sinta mais confortável e possa ter uma previsibilidade nos seus ganhos para planejar a sua vida pessoal e aonde ele vai alocar os seus recursos. Então toda essa segurança que ele traz para o investidor, principalmente o investidor iniciante que tem seu trabalho e não pode se dedicar a fundo no mercado de ações, é um bom investimento, faz sentido investir em fundos imobiliários. Então quando o Luiz Barsi simplesmente faz críticas pesadas, fala que não colocaria um centavo em fundos imobiliários, que é um péssimo investimento, ele está falando de uma forma muito... Eu entendo a visão dele se a gente pensar que todos entendem sobre ações e todos têm condições de estudar. Realmente, se for nesse caso, ações fazem mais sentido. Mas a maioria das pessoas não vive essa realidade de Luiz Barsi, então eu acho que ele exagera nessa afirmação. Outra crítica pesada que ele faz com relação às criptomoedas. Então ele fala que tudo isso é uma fantasia, uma especulação, assim como os casos do passado, todas aquelas enganações que já aconteceram no passado, golpes financeiros e tudo mais. Então eu acho que ele atribui as criptomoedas como se entrasse no mesmo quesito. Bom, eu concordo que surgiu várias moedas digitais com a chegada do Bitcoin e do Ethereum. Surgiu várias moedas que realmente não valiam nada e que causaram prejuízos muito grandes aos investidores que entraram e se aventuraram nessas criptomoedas. Aí eu entendo realmente que não faz sentido investir nesse tipo de coisa. É quase que uma aposta. E também existem várias empresas e serviços que oferecem retornos muito altos usando o Bitcoin, usando as criptomoedas como referência. Mas a criptomoeda não é o problema em si, mas o meio de acessar as criptomoedas pode trazer muitos prejuízos aos investidores. Então as empresas que estão envolvidas com isso, sim, podem ser perigosas. Mas o Bitcoin, de forma individual e restrita, eu acho que faz sentido e que vários investidores grandes e muito bem informados sabem e estudaram o assunto e entendem a importância do Bitcoin. Claro que eu não acredito que é tudo isso que eles falam que vai ser no futuro e que não sei mais o quê. Mas o Bitcoin, sim, tem o seu valor e ele não é toda essa fantasia que Luiz Barsi fala. Eu acho que ele fala pelo simples fato de ele saber que várias coisas erradas já aconteceram no passado e ele atribui o Bitcoin como se fizesse parte de tudo isso. Então eu acho que nesse quesito ele também está exagerando. Outra coisa que eu não concordo muito bem é quando ele faz afirmações muito... muito... como posso dizer assim... quase que uma tonalidade de recomendação. Óbvio que não é uma recomendação, mas ele fala com uma confiança e com uma veemência tão forte com relação àquele tipo de investimento que os investidores mais avisados, que confiam demais na estratégia de Luiz Barsi, acabam sendo influenciados e seguindo os seus passos e às vezes tomando prejuízos muito grandes porque a afirmação dele não fazia tanto sentido. Pelo menos ali no momento poderia fazer sentido, mas depois a gente viu que não fez tanto sentido. Um exemplo disso foi com o caso IRB. Ele estava muito empolgado com as ações do IRB e geralmente ele tem toda essa empolgação com o setor de seguros. Ele é um setor que você paga e torce para não usar. Então é um setor muito interessante realmente. Faz sentido focar nesse tipo de setor. Só que existem empresas no meio desses setores que podem estar fazendo coisas duvidosas, como foi o caso do IRB no passado. Então acho que com essa reestruturação do IRB, com o preço que ele caiu bastante, ele acabou se empolgando demais e entrando de forma muito antecipada. Então o IRB acabou caindo muito mais depois das aquisições de Luiz Barsi e algumas pessoas acabaram entrando nessa mesma onda e acumulando prejuízos muito grandes. Pode ser que a empresa se reestruture, suba e recupere tudo, pode ser. Mas está demorando bastante com relação à perspectiva que ele falava. Então ele falava que daqui a um ano já ia se recuperar, daqui a uns meses já ia dar tudo certo. E isso acabou trazendo muitas pessoas desavisadas para o IRB, trazendo problemas. Então essas afirmações muito, digamos assim, certeiras, com muita convicção de coisas que podem não acontecer, podem causar problemas a alguns investidores. A responsabilidade é do investidor, sim, mas tem pessoas muito desavisadas, com a mente muito fraca, que acabam seguindo a risca essas afirmações de grandes investidores. Então muito cuidado quando eles falam isso. Outra afirmação que eu não concordo, mas eu concordo parcialmente, digamos assim, é com todo esse ataque que ele faz com relação aos imóveis. Então, tanto Luiz Barsi como Lírio Parisotto também fazem afirmações muito contraditórias e geram muita discussão polêmicas contra os imóveis, falando que o imóvel é bom, é para viver e para morar. Luiz Barsi também afirma que investe em imóveis indiretamente através das ações e todos afirmam que as ações fazem muito mais sentido que os imóveis. Claro, se a gente for olhar para a realidade desses grandes investidores, faz todo sentido. A liquidez nas ações é excepcional e quem tem muito dinheiro conseguir se livrar e ter toda essa liquidez, poder vender e comprar a hora que quiser, é algo interessantíssimo. Agora, se a gente entrar no quesito imóveis, existem muitas pessoas que não têm essa mesma realidade, que não têm esse mesmo conhecimento das ações, que não conseguem chegar tão perto das empresas quanto esses grandes investidores para saberem e terem confiança nos seus investimentos, que às vezes para essas pessoas vai fazer muito mais sentido investir em imóveis mesmo. Então, existem pessoas que acham que estão entendendo de ações e condenam os imóveis e não percebem que o cara que está investindo no imóvel, o tiozão do imóvel, está ganhando muito mais dinheiro investindo em imóveis do que em ações. Então, muito cuidado quando você escuta afirmações condenando os imóveis. Às vezes, investir em imóveis de forma inteligente pode ser algo muito mais assertivo e trazer muito mais dinheiro para o investidor do que em ações necessariamente. Então, cuidado com essas afirmações muito preto no branco, digamos assim, ou é certo ou é errado. Não, é certo dependendo de cada tipo de realidade e de cada tipo de investidor. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você concordou com as minhas afirmações, deixe seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.